Opa, eu tô passando no começo desse vídeo pra dizer que esse vídeo é apenas uma historinha de Henry Danger no Roblox Exatamente, então se você gosta desse tipo de vídeo, você veio no lugar certo E logo aqui no começo, eu gostaria de estar fazendo um desafio com todos vocês Exatamente gente, um desafio com todos vocês Que é o desafio dos 5 segundinhos Como que ele funciona? Funciona da seguinte forma Vocês tem que deixar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação Em apenas 5 segundos, exatamente E quem conseguir completar esse desafio, é só comentar a palavra eu consegui aí nos comentários Que eu estarei deixando um super coração no comentário de quem conseguir completar o desafio, tá certo? Então vamos lá para o desafio, olha só, a contagem estará começando já 1, 2, 3, 4 e 5, acabou E aí, vocês conseguiram completar esse desafio? Comentem aqui embaixo se vocês conseguiram que eu estou muito ansioso pra saber Então vamos para o vídeo Já tá de manhã Não, não, não é possível Não é possível, nem dormir direito Já tá de manhã Ai, que hora que é, que hora que é, que hora que é Nossa Não, 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 não Henry, Henry, tô atrasado, tô atrasado, tô atrasado Ai, o que que eu faço? O que que eu faço? Não, 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 é hoje meu encontro com a Fibitanda, eu nem me arrumei, eu nem me arrumei Eu vou tá, não, 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 calma, 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 respira Respira Ai, respira, respira Que, que dá tempo, deixa eu ver que horas são Dá tempo ainda, mas eu não sei se eu vou chegar a tempo Esse que é o problema, acho que eu vou me atrasar Não, 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 acordei muito tarde, deixa eu ver como é que eu tô É, eu tô sempre bonito, isso é um fato, eu tô sempre bonito Então eu não tenho nem o que me preocupar muito com isso, mas tá bom Deixa eu vir aqui, trocar de roupa Tirar essa aqui que tá suja E pronto, perfeito, pronto, agora sim E aí deixa eu vir aqui também Vou passar um perfuminho aqui Pronto, perfeito, agora sim Eu acho que eu tô pronto pra ir no encontro com a Fibitanda Nossa senhora, eu quero muito, eu quero muito, eu quero muito Porque sabe, olha Ela é a garota, sério, ela é a garota do meu sonho, sabe Ela é a garota do meu sonho, eu sempre, sempre quis falar com ela E hoje, pela primeira vez, eu marquei o encontro com ela Que bom que ela aceitou, pelo menos, né Mas eu acho que ela não sabe nem o que eu quero ainda, né Mas eu quero dar um beijo nela É isso, eu não sei se eu vou conseguir Infelizmente eu não sei se eu vou conseguir fazer isso Mas tá bom, né Eu quero muito, mas eu quero muito Mas se eu só tá conversando com ela também Eu já fico feliz Deixa eu ver essa casa aqui Tem alguém aqui em casa Deixa eu ver, deixa eu ver Não, eu tô sozinha aqui em casa Tá certo então Mas ela não me falou nada sobre o horário E na onde que a gente ia se encontrar Esse foi o porém E agora, deixa eu ver aqui no meu celular Se tem alguma coisa, alguma mensagem dela Deixa eu ver aqui Ah, deixa eu ver, deixa eu ver Phoebe Ué Ela só mandou uma mensagem ontem à noite E falou Escola Mas ela não falou o horário Não falou o dia Não falou nada E ela só falou a palavra escola Não dá pra saber se ela tá fazendo trabalho de escola Ou se ela quer me encontrar na escola Esse é o porém E agora? Ah, agora eu não sei O que eu faço? O que eu faço? Será que eu vou na escola? Ou eu fico aqui Espera ela vir aqui bater na porta de casa Agora eu realmente não sei o que eu faço Deixa eu ver É, não sei Pior Ai, tá certo Agora Eu não sei realmente Mas tá bom Eu acho que eu vou lá pra escola Eu acho que eu vou lá pra escola Aproveitar que o dia tá bonito Ei, o que que é isso? Que susto Tá bom Aproveitar que o dia tá bonito hoje Eu vou lá na escola Eu vou lá na escola Mas deixa eu ver esse tatu Ai, que susto Nossa, esse cara que saiu Tá bom, né? Tá bom Vou fingir que eu nem vi Mas tá bom Deixa eu tá vindo pra cá E deixa eu ver Ah, a escola é logo ali Mas eu não sei se ali eu vou encontrar a Phoebe, né? Eu não sei se eu vou encontrar a Phoebe ali Eu não sei Ah, tem saindo da escola ali agora Hum, não sei se eu vou encontrar ela ali Mas tá bom, né? Eu tô meio que com receio de ir ali Ih, isso é uma trollagem Já pensou uma trollagem? Eu chego ali E aí não tem nenhuma Phoebe Vai ver Só tô me trollando Não, não, não Aí eu vou ficar muito bravo Mas tá bom Deixa eu vir pra cá Ah, tá certo Deixa eu ver se a escola tá aberta Deixa eu ver Tá aberta Perfeito Será que a Phoebe vai estar por aqui? Será que ela tá aqui? Tem os armários aqui Ah, deixa eu ver aqui Segundo adar não tem nada Ah Ah, ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali Ela tá ali, ela tá ali Olha ali Eu vou correr, eu vou correr Ela não vai me ver não Ela não vai me ver não Eu vou ficar rodando aqui Não, ela tá vindo Corre, 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 Henry Corre, Henry Corre, Henry Ah, tá chegando Acho que ela não me viu Acho que ela não me viu Ela deve ter visto, sim Vou rodar, vou rodar Isso aqui Vou rodar Já pensou de frente com ela? Aí você ia ficar Aí você ia ficar Tomara que ela continue rodando aqui Eu ia ser Ah Oi, Phoebe Tudo bem, Phoebe Tudo bem? Oi, oi, oi Oi, oi Tudo bem, tudo bem? Ah, que bom Que bom, Phoebe Que bom É, eu não Eu não assustei agora Tá bom, Phoebe Eu só Eu só quis gritar mesmo Tá bom? Pode ficar tranquilo Eu não assustei não, tá bom? Eu só quis gritar mesmo A vontade E aí Eu também não tava fugindo Não foi o que parecia Eu também Eu também Não tava fugindo de você também Tá bom? Eu só tava rodando aqui em volta Porque sério Eu gosto bastante de ficar correndo Aqui dentro da escola Já Não, não tava fugindo não Tava fugindo não Pode ficar tranquila Tá certo Ó, ó Eu já sei até um lugar Então pode Eu sei até um lugar Que a gente pode ir Vem cá, me segue Me segue, Phoebe Me segue, Phoebe Tá certo Olha só Eu vou levar ela Lá pra minha caverna Acho que é o melhor lugar Vou levar ela lá pra conhecer Vem cá, Phoebe Vem cá, vem cá, vem cá Olha só Eu tô aqui Com algumas batatinhas Você tem batatinhas aí também, Phoebe? Se quiser comer alguma coisa Ah, você tem? Tá certo então, Phoebe Então Vem aqui, Phoebe Vem, eu quero te mostrar uma coisa Muito legal, tá bom? Eu quero te mostrar uma coisa muito legal Ei, 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 Phoebe Verdade, Phoebe E cadê a roupa? Cadê a roupa de vocês? A sua roupa Dos Tandemans Hum Que estranho Você tá totalmente Sem a roupa O traje Eu vi disfarçada Ah, entendi É pra não Não te conhecerem, né? Ah, entendi Tá certo, tá certo, tá certo Verdade, verdade Verdade Mas eu acho aquela roupa De vocês Muito bonita Sério Aquela roupa de vocês É muito bonita mesmo Sério mesmo Eu gosto bastante Mas eu vou te levar lá Pra conhecer a minha caverna Olha só A minha caverna Ela, tipo Não é tão secreta Quanto ela era antes Tá bom? Ela não é tão secreta Quanto ela era antes Sabe por quê? Porque, tipo assim Vem cá Muita gente agora Já sabe onde ela fica A gente vai ter que mudar de lugar Já conversei até com o Capitão Man Pra gente poder mudar de lugar Essa caverna Porque, tipo assim Você vai ver Que tem bastante gente aqui Já estamos chegando aqui Já, ó Vem cá Aqui até parece uma loja normal Olha aqui Parece uma loja normal Que não tem nada demais Mas tem sim Vem cá Olha só Se você for entrar aqui no fundo E a gente pegar Esse elevadorzinho aqui Que a gente vai parar lá embaixo Só que antes de tudo Eu quero saber se você tá preparada Pra descer lá embaixo Lá Pra visitar a minha caverna Ah, tá bastante curiosa É, eu também fiquei Na primeira vez que eu vi aqui Na verdade eu fiquei assustado, né Quando eu Quando eu descobri Que iria ser o Kid Danger, né Mas tá bom Deixa eu vir aqui, ó Você aperta só o botãozinho De elevador aqui E a gente desce É, não é perigoso Não, pode ficar tranquilo Só desce Ah, não Ah, fechou Abre de novo Vamos Uh Aqui, Fib Como você pode ver Virou até o ponto turístico A nossa caverna, né, Fib Olha o tanto de gente que tem aqui Vamos entrar aqui, então Olha só E seja bem-vinda A minha caverna Olha só O que 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 você achou, Fib Fala pra mim o que que você achou Da minha caverna Na verdade Agora é caverna de todo mundo, né Pra falar a verdade Agora é caverna de todo mundo Isso aqui Mas tá bom, né Ah, o Fib Agora Ah, é muito incrível Bom, que bom que você gostou O Fib Mas agora me dê uma licença rapidinho Que eu vou virar o Kid Danger aqui Eu só vou colocar meu atrás aqui E vou comer aqui O chicletinho Perfeito E Foi Acho que foi Foi, deixa eu ver Bum Foi Agora sim Eu sou o Kid Danger Olha só Agora O problema é que todo mundo vai me conhecer agora, Fib Agora a gente tem que sair daqui Vem cá, Fib Vem cá Me segue, Fib Vem cá Me segue, Fib Vamos sair aqui dessa caverna Porque todo mundo vai vir aqui com força Tenho certeza que todo mundo vai vir pra cá Mas vamos sair daqui então Que a gente vê um lugar Pra gente ficar só A gente conversando Deixa eu ver aqui Deixa eu ver isso aqui Opa Opa, opa, opa Será que eu consigo pegar isso aqui? Ah não, agora não Mas tá bom Vem cá, Fib Vamos achar um lugar Que não tenha ninguém Que a gente pode ficar conversando, né Fib Eu acho bem melhor E também agora vai ter muitos fãs meus aparecendo aqui também Porque tipo Como eles já viram agora Que eu tô com a roupa do Do Kid Danger, né Com certeza vem bastante gente pra cá Mas o melhor que eu acho que a gente pode fazer É subir de volta pra Olha aqui, ó Aqui, ó Perfeito, perfeito Aqui, ó Vem cá Vem cá Perfeito Olha aqui, ó Aqui é um lugar perfeito Pra gente ficar aqui conversando Mas é Você trouxe seu traje? De super herói? Eu gostaria de ser Ah, chegou mais gente aqui, ó Mais um fãs, sabia Ah, você não trouxe seu traje? Que pena, que pena, que pena Sério, eu sempre quis ver aquele traje Que eu nunca vi, sabe Eu só vi na TV mesmo O seu traje Porque eu sempre quis ver pessoalmente Porque, sério, eu acho muito bonito Com o T ali escrito e tudo mais Eu acho muito bonito mesmo Mas tá bom, né Aqui já não é um lugar tão secreto também Porque você viu que entrou Mais um fãs Da próxima eu vou ver Que bom, que bom Então, pera aí Então quer dizer que vai ter um próximo encontro nosso? Hum, é isso que você quer dizer? Ai, ai Ah, então vai ter um próximo encontro nosso Só um minutinho, Fib Eu quero te fazer uma pergunta Eu posso te fazer uma pergunta? Hum, espero Ai, muito bom, muito bom Só um minutinho então Pera aí, só um minutinho Espera aí, fica aí Ai, ai, ai Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Se eu já falo direto Que eu quero dar um beijo nela Ou se eu enrolo um pouquinho Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Se eu já chego lá E pergunto pra ela Se ela me acha um cara bonito Ou eu não sei Eu realmente não sei O que eu faço agora Ai, ai, ai Respira Respira, pensa, pensa, Harry Pensa, Harry Ai, o que eu pergunto pra ela? Não, é verdade Eu posso chegar lá e falar Tipo assim Ô, Fib Você acha que meu cabelo tá legal? É, eu posso chegar falando isso Verdade Eu posso chegar falando isso pra ela Ou eu posso chegar falando também Ô, Fib Você acha que Que eu tô bonito? Não, acho que Isso aí seria também Assim seria já Muito na cara já, né Eu poderia perguntar Se realmente Meu cabelo tá legal E aí ela vai responder Se ela falar que sim Aí eu vou falar Que o dela também Tá muito bonito E aí Eu não sei o que eu faço depois Se eu já peço um beijo pra ela Falar se ela gostou de mim É verdade Eu vou perguntar se ela gostou de mim E tudo mais Agora eu vou lá Agora eu vou lá Ai, respira E vamos que vamos, Henry Você consegue Vamos lá Tá, 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 tá É, Fib Voltei, voltei É, então A pergunta que eu queria te fazer É se você acha que Meu cabelo é legal Bonito, poderia dizer Você acha que meu cabelo é bonito? Ai, ai, ai Sim, é bem bonito Ah, muito obrigado Você também é, Fib Você também é muito bonito Agora eu queria saber Mais de uma coisa Ô, Fib Você Deixa eu ver Você Você Teria coragem de me dar um beijo? Ela me deu um beijo 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 e foi embora Ela me deu um beijo e foi embora Não, não, não tô acrescentando isso Eu não tô acrescentando isso Eu ganhei um beijo da Fib Thunderman Não, 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 não Não pode ser verdade Não pode ser verdade Eu acabei de ganhar um beijo Da Fib Thunderman Ah, ela me deu um beijo Ela me deu um beijo Só que ela foi embora Acho que ela ficou Acho que ela ficou com vergonha Ela tá ali, ó Só que eu acho Ah, ela tá aqui Acho que ela ficou com vergonha E vai embora Ela foi embora É, realmente Ela foi embora Ela deve ter ficado com bastante vergonha Eu também fiquei meio envergonhado Mas eu gostei muito Eu não acredito nisso, eu não acredito nisso Ela me deu um beijo, cara, ela me deu um beijo Nossa senhora, não, não Eu preciso de continuar isso, eu preciso de continuar isso Eu vou atrás dela agora, Phoebe, Phoebe, vem cá